Música Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Mais de Joinville na sua tarde de quarta-feira hoje, dia 18 de junho de 2014 Estamos aí para mais uma edição Aliás, que no dia 18 de junho, no ano de 1973 O general Médici indicou Ernesto Geisel para sucedê-lo na presidência da república Em 1973, naquela época era assim Um militar indicava o outro, não era o povo que escolhia Não havia voto direto Às vezes essa nossa geração de hoje não sabe a quantas custas conquistamos esse direito ao voto E muita gente chega e diz, é, não voto, é, isso aí, você não vota Então você vai ser governado por quem vota e por quem escolhe É verdade, é verdade Em 1815, no dia 18 de junho, a batalha de Waterloo Na qual Napoleão foi derrotado, definitivamente pelos países aliados Aconteceu No ano de 1936, em 18 de junho Morre o escritor britânico Rudyard Piplin Ganhador do prêmio Nobel de Literatura de 1907 E muita coisa é como, por exemplo O rei Almat-Foat foi deposto E o exército proclamou a República do Egito Também em 1973, no dia 18 de junho Em 1994, o pugilista Dilson Maguila Rodrigues Manteve o título sul-americano de boxe dos pesos pesados E, em 1979, o presidente dos Estados Unidos e da União Soviética Assinaram os tratados de limitação das armas estratégicas Então, esses são alguns dos fatos ocorridos Ao longo da nossa história No dia 18 de junho Claro que outras coisas importantes ou não Depende do critério com que se analisa isso Aconteceram no dia 18 de junho E, aqui em Joinville, uma informação Que vem se sucedendo cada vez mais uma realidade Que, nas grandes capitais Como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte Fortaleza É uma coisa assim já do cotidiano Mas que aqui acontece, não diariamente Mas vem crescendo o número de ocorrências É a famosa saídinha de banco Na tarde de segunda-feira Dois homens foram detidos e um foi preso Inclusive, com uma pistola Recuperaram também dinheiro Após assaltarem um cliente Que saía de uma agência bancária Na rua Doutor João Polin No bairro América, aqui em Joinville Segundo a Polícia Militar Os dois suspeitos O Maglon Ramos, de 24 anos E Mauro Geraldo Monsalves, de 26 Também são suspeitos de praticar assaltos Nas proximidades de agências bancárias Na cidade O crime é conhecido como Saídinha de banco Você está lá, em um caixa eletrônico Sacando dinheiro Fazendo suas transações bancárias Pagando contas, entre outros Você sai do banco Alguém lá dentro percebeu Alguém que faz parte da quadrilha Diz, olha Pessoa de preto, cabelo curto Está com a bolsa na mão direita E tal Aí sacou uma grana aí Cola nela Cola nela Eles ao seguindo Aí você entra no carro Vai dirigindo Você acha que está tudo certo Saiu ali umas três quadras para frente Você olha no espelho Está tudo certo Aí você chega num sinaleiro O cara bate com o cano da arma no vidro Baixa o vidro E me dá a bolsa com o dinheiro Que eu sei que está dentro da bolsa E é bom que o dinheiro esteja na bolsa Senão você vai se ver com esse aqui E faz assim para você Isso é ruim Isso é muito ruim Vem se repetindo aqui em Joinville Só que esses dois aí O tal do Marlon e Mauro Dá uma dupla sertaneja Marlon e Mauro Porque não é que eles não querem nada com a cultura Eles querem com a cultura do capeta É roubar os outros É machucar os outros É tirar o dinheiro do alheio Os amigos do alheio Querem tirar o que não é seu Ganhar vida na flauta Sem trabalhar Só no crime Aí a gente ainda chega Quando eles estão Quando dá certo É comigo é crime Não é creme Não é crime Só que essa vez deu um creme Deu um creme bem salgado para eles A polícia estava ali pelas imediações Alguém que viu o assalto Parou as motos da polícia E os policiais militares Alcançaram as duas figuras lá para frente Fizeram a abordagem Um deles inclusive chegou a sacar uma arma Para querer reagir O policial já deu um tiro Como a polícia disse Um tiro de advertência Já avisando que o segundo Era para valer Também não sei Puxou a arma para o policial Bom Existe a lei para isso Só sei que É complicado Você dá um tiro para cima Vendo o cara te aponta a mar Eu pensaria duas vezes Em outros países Como nos Estados Unidos Se o policial Mandar você parar E ele sentir um movimento seu Que possa trazer Ameaça A vida do policial Ele faz o tiro Só que não faz tiro de advertência O tiro é de abate O tiro tem que ser para matar Não é na perna Não é no braço Não é na boca O tiro é de abate É o tiro que eles falam Tiro de abate mesmo De neutralização E aqui não Ainda dá um tiro para cima A polícia aqui é boazinha Aqui em Joinville E levaram essas duas figuras Com moto Com dinheiro Com celulares E um detalhe Na bolsa dos dois Cada um portava Uma máscara cirúrgica Essas máscaras Máscaras de dentista Passa por trás da orelha Aqui Só fica o olho Usavam máscara Tinha um trauma de dentista Alguma coisa Tem uns que usam Máscara de palhaço Eles usavam máscara cirúrgica E tomava grana Para o pessoal Aí a polícia foi ver Um deles já tinha Um monte de passagem Por assalto Foi preso ali Num caso Do assalto ao Bradesco Ali em frente A fundição Tupi No bairro Boa Vista Estava solto Impondicional Veio para a rua Na frente Chegar lá Na frente do juiz Meu amigo Você vai para a rua Você vai procurar serviço Você vai mudar Não, eu vou Pode deixar Eu não quero mais nada De negócio de crime Eu só me arrumei Para que elas choram Eu sou muito religioso Eu quero minha mãe Me expor meus filhos Eu só quero uma vida nova Eu quero uma chance Sai para a rua O que ele faz? Se junta com outra tralha Vamos lá Alugam o canhão Que é a arma Que eles alugam Muitas vezes Dão uma parte do roubo Para pagar o aluguel E Seguem incomodando A sociedade Aí cai de novo Um camarada desse Agora está lá Voltou para dentro da cadeia Se vai ficar E por quanto tempo Vai ficar Não matou ninguém Aí já fica assim Fica assado Até quem aqui Da região que vem Vire É nossa audiência Bem bacana Aqui na região Foi assaltado Por alguém usando Até comércio Por alguém usando Máscara cirúrgica É para entrar em contato Com o pessoal Da DIC É a divisão De investigação criminal DIC Da polícia civil Aqui de Joinville Ou entrar em contato Ali pelo telefone 181 Isso Que eles vão pedir Para você fazer O reconhecimento Vão disponibilizar fotos De repente nem precisa Até lá Só se você reconhecer Não, não Eu quero representar E quando esse cara Esse cara ainda assaltou Você tem vergonha Aí você vai lá Você olha o camarada lá Não, olha lá não Imagina ali Não, é esse bicho mesmo Esse bicho aí mesmo Esse aqui é o outro Agora lá Esses dois aí me roubaram Esses dois aí Aí você pode Ajudar a manter Esse pessoal Um pouquinho mais De tempo Aí em Jaulá Falando em Jaulá Nós queremos mostrar agora Uma matéria Sobre o Pronatec Pronatec Que espera Atender 55 mil brasileiros Privados de liberdade Que é o caso Desse pessoal aí A comunidade carcerária Os detentos Esses que precisam ser Ressocializados Sabe quantos são Esses no Brasil? 570 mil presos Mais de meio milhão Mais de meio milhão E a ressocialização Através do Pronatec É uma coisa muito bacana Essa parcela Da população Que está aí Dentro Existem as políticas De emprego e renda E isso aí É um dos focos Do programa nacional De acesso Ao ensino técnico E emprego Que é o Pronatec Também atende Essas pessoas Da cadeia A matéria É uma parceria Com o canal NBR Vamos à matéria Então É isso aí É isso aí Ensinar uma profissão Aos detentos Permitindo que eles Tenham novas oportunidades Quando deixarem a prisão Departamento Penitenciário Nacional Do Ministério da Justiça Firmou parceria Com o Ministério da Educação Para implantar Em 2013 O programa nacional De acesso Ao ensino técnico E emprego Específico Para presos O Pronatec Prisional Que atualmente Conta com a adesão De todos os estados Mais o Distrito Federal A maior demanda Dessas pessoas É que se eu tiver Um emprego Se eu tiver inserido Em um trabalho Eu consigo Mudar o meu rumo Mas só consegue Também ser inserido No mundo do trabalho Quem tem uma qualificação Para isso O Pronatec Ele vem trazer Essa chance Para essas pessoas Terem uma outra oportunidade O Pronatec Prisional Prisional oferece Vagas em 600 cursos Voltados Para a população Carcerária Dos regimes Aberto, semiaberto E fechado Além dos presos Provisórios E os regressos Aqueles que saíram Do sistema Prisional O programa Já beneficiou Com qualificação Profissional 10 mil presos E ex-detentos E a meta Até o fim do ano É chegar a 55 mil Inscritos Em todo o país Davi Foi condenado A mais de 6 anos De prisão Em Brasília Já cumpriu Metade da pena O bom comportamento Credenciou Para ser um dos escolhidos Para fazer o curso De garçom Pelo Prunatec Prisional Eu quero agora Uma nova vida Eu quero estudar Quero trabalhar Quero ser feliz Construir uma família Isso é o que eu quero Matheus também Foi parar atrás Das grades Há dois anos Espera apenas Por uma audiência Na justiça Do Distrito Federal Para ganhar a liberdade Enquanto esteve preso Só pensava em ocupar O tempo ocioso Para tentar mudar a vida Ele avançou Nos estudos Do ensino médio E recentemente Foi aluno Do curso de coteiro Do Prunatec Prisional Vamos tocar a vida Vamos trabalhar Nesta mente E botar o pé no chão E partir para frente As aulas serão dadas Por instrutores Do sistema S Como Senac E Senai Mantidos pela indústria E dos institutos federais Em cada localidade São avaliadas As necessidades De mão de obra O apenado Tem grandes dificuldades Para se inserir No mercado de trabalho E as nossas oficinas De trabalho Do sistema prisional São deliberadas De uma forma De atividades autônomas Como padeiro Serralheiro Marceneiro Coscureiro Dentre outras Que quando o apenado Vem a sair Do sistema prisional Ele possa montar O seu próprio negócio Com microcrédito Oferta pelo mercado Pois é O cara decente Que eu tenho Para falar com você Meu cara Web espectador É que o cara decente Se ele quer sair Dessa maré ruim Ele sai Oportunidades Não faltam Não é só Conatec Não São vários cursos Quem entra nessa Vai estar lá Com o dedo Eu sei que errei Se eu sair daqui Eu não tenho Eu não tenho Uma formação Eu não estudei Eu queria me profissionar Eles dão um jeito Concebe-se sim Claro que se consegue Agora tem que se ajudar também Aí tem um que dizer O que? Eu vou sair daqui Para trabalhar 150 reais por dia De auxiliar De padeiro Não Eu faço Mil reais De uma puxada De revólver Eu vou ganhar 100 reais por dia E aí faz data Vai Entra e sai Então é uma hora Que arruma Arruma pela frente O mais ligeiro Do gatilho Que ele E aí está ali Vira pó Olha agora Voltando um pouquinho Aqui ao assunto Da nossa Interação Programa Lelelé é isso Chile Lelelé Alejandro É Alejandro É Alejandro Cecília Estamos lembrando De Alejandro Cecília Aqui torcendo Por Chile Chile Meteu mais um Na Espanha 2,0 Para o Chile Contam com 67 hospitais 66 unidades De pronto atendimento As UPAs E 431 unidades móveis Do serviço de atendimento médico de urgência Que é o SAMU E cerca de 10 mil profissionais de saúde Foram treinados Para prestar assistência em dias de jogos E assim Desafogar um pouquinho Os principais hospitais públicos do país Para atender aí Essa população Muita gente de fora Vamos acompanhar aí Essa matéria então Sobre o SAMU Eu não sabia Eu achei que o SAMU Só tendia Fazer um resgate clínico Para levar para o hospital Mas pelo jeito Não é só isso Vamos acompanhar É, nós vamos cobrar isso aí Se pode na época da Copa Tem que valer o ano inteiro então As 12 cidades Cedas da Copa do Mundo Contam com 77 hospitais Que vão atuar De forma integrada Além de 63 duvas Unidades de pronto atendimento E 431 unidades do SAMU Serviço de atendimento móvel de urgência Sobre esse assunto Eu converso com o Rodrigo Cazelli Que é coordenador geral do SAMU Aqui no Distrito Federal Eu gostaria que você explicasse Que tipo de atendimento O SAMU está capacitado Para oferecer Nesses grandes eventos O SAMU ele mostra uma estrutura Tanto móvel quanto fixa De posto médico avançado Que pode atender todos os casos Desde os menos complexos Como dor de cabeça Pressão alta Hipoglicemia Até os casos mais complexos Uma parada cardiorrespiratória Um derrame Um infarto Pode ser atendido aqui no nosso corpo Quais são os atendimentos mais frequentes? A grande maioria dos atendimentos Estão relacionados ao abuso de álcool Abuso de drogas E dor de cabeça Mal-estar geral E aqueles em menor quantidade Podem acontecer também Agressões Traumatismos E qual que é o objetivo? É desastogar também os hospitais? É São dois objetivos principais O primeiro É que a gente consiga resolver Esses casos de menor complexidade Para que esses pacientes Não precisem procurar um hospital Deixando o hospital livre Para atender a demanda deles Que já é bastante aumentado E o segundo objetivo É esses casos mais graves Que possam ser atendidos O mais rápido possível Com a qualidade do atendimento Para que se possa garantir A vida da vítima E depois Posteriormente encaminhá-lo ao hospital Muito obrigada Pelas informações Nos últimos três anos Dez mil profissionais Foram capacitados Pelo Ministério da Saúde Para atuar na Copa do Mundo De Brasília Priscila Machado Na Copa das Copas É Aliás A Copa das Copas Que vem te surpreendendo Muita gente Esperando que desse Um monte de tragédia Muita gente foi Quebrar tudo na rua Para dizer que isso aqui É uma É a terra de ninguém Isso deu mal Porque a Copa está aí Está rolando Está sendo bem falada Lá fora Olha só A quem interessa Denegrir o país Tudo bem que Eu não concordo Com a situação Que está A situação econômica O povo cada vez mais explorado Os políticos cada vez mais corruptos Ganhando mais Rotando os próprios salários Enquanto o povo Só o que ele tem a mais É o que pagar Pagar mais Pagar imposto a mais E por exemplo Se há possibilidade De o SAMU Atender dessa forma Por que não disponibilizar isso Para toda a população Em outras épocas E só agora Na época da Copa Por que contratar 10 mil homens a mais Nessa época E não ter esses 10 mil Diminui lá o salário Ajuda de custo De senador Aposentadoria De viúva De governador Salário de vereador Que é uma vergonha O vereador tem que ser Uma coisa voluntária O cara ganhar 15, 20 mil Mais ajuda Então está louco Isso não existe É só no Brasil mesmo Um negócio desse Mas não adianta Denegrir o país Na época de uma Copa Que é o momento Que o primeiro camarada Canta o hino nacional E depois É um negócio Que nem o pessoal Não entende Pô, esse povo aí Eles querem Latir, rolar Abanar o rabo Como é que é A colher desse pessoal Ele não sabe Fica difícil entender Até para a gente Mas a gente sabe Que alguém Está pagando As pessoas Para denegrir Para botar lenha Na fogueira Nas redes sociais Ficar divulgando Coisa Difamação E Para que? Qual é o objetivo disso? Ah, alguém está por trás Então amigos Queremos falar agora Alguma coisa aqui Sobre a cidade de Joinville É um comunicado Aí Do Instituto de Trânsito E Transporte Da cidade de Joinville Sobre a mudança De sentido Na tenente Paulo Lopes Uma rua Uma mudança Estava prevista Para iniciar Na segunda-feira E já está valendo Então O trecho Que abrange ali As ruas Pasteur E Xavier Ararpe Na região Do bairro Iririú Aqui em Joinville Elas Agora estão Com Direção Ao hospital Regional Hans Dieter Schmidt E também está Previsto ali O acionamento Do semáforo Esse semáforo Está instalado No cruzamento Das ruas Tenente Paulo Lopes E Pasteur Aliás Ali na Paulo Lopes Está dando Muito acidente Agora fizeram A Paulo Lopes Como mão única Para ir em direção Ao hospital regional Formando um binário Com o Albano Schmidt Ali daquele trecho Entre o regional Hospital regional E o final Da Iririú Na curva do Nereu Naquela famosa Curva do Nereu Ali Então Muito cuidado Você Está trafegando Hoje em dia Que não andou Por ali Ainda Para não ser Surpreendido Que o pessoal Ali está Chegando Entrando Na contramão É motorista Também Que eu vou te contar Que não olha Placa Está lá Placa Está a pintura E o pessoal E o pessoal Chega Não É que toda a vida Eu entrei Para a esquerda Ali Ó Meu amigo Mudou Por acaso Você não vai Entrar Você vai ter que ir Para a direita É mão única Mudou Prestar atenção Em placa É uma boa forma De manter o couro Em ordem Em forma A saúde da pele Vai muito bem Observar a placa de trânsito É muito bom Para a saúde da pele Até porque Com o cruzamento Ali agora Da Paulo Lopes E a rua Pasteur A Pasteur Já tinha um movimento Bastante grande Mas a Paulo Lopes Agora aumentou Muito O volume de tráfico Por ali Em função Justamente Da implantação Da mão única De direção Na rua Albano Schmidt No trecho Dentro do bairro Iririo Então está certo E dito isso Tem mais algum recadinho Dos nossos internautas Como é que está O bate-papo Eu fico observando aqui Que a interação Está bastante grande Um dia a gente tem Um telão aqui Para chegar aqui E mostrar Olha o meu amigo Aqui está falando E tal Fica mais interativo Você vai ter que passar Pela Keyla Para chegar aqui Ou a Keyla Também com uma câmera Lá e tal Já a gente combinar Dela falar Eu vou ter que ir Aqui no salão Para arrumar O cabelo Está estragado O cabelo Tem que arrumar Não está estragado Não está muito bonita Eu e a Beth Estávamos falando Agora que Hoje eles estavam Judiando dela Com a propaganda É publicado Ela falou um negócio Que eu estava passando Para ela E eu não entendi Ela me explicou O que era a propaganda Então Estavam as coisas Assim bem Nós estávamos falando Dos times Já vi a mulher Falando de futebol Não é importante Hoje em dia A mulher Ela participa De todos os assuntos Que a mulher Antigamente Mulher não votava Mulher que dirigisse Era mal vista Não Hoje em dia Não tem mais essa A gente está falando Dos favoritos Até agora Para a Copa Só não pode Ficar falando ali Que Ai meu Deus Queria ver Uns colegas ali Ai cada gato Na seleção E aí ela vai marcando Ai nem me fala Eu disse para ela Que eu gostei Do início do jogo Do Japão A gente estava Torcendo para o Japão Mesmo porque A gente tem Muitos amigos Japoneses Aliás Hoje é o dia Da imigração japonesa No Brasil Hoje é o dia É a chegada Dos imigresos A São Paulo E aí ela falou Que Aí ela comentou Comigo Que Ele Sabia muito bem Trocar paz Mas não sabia O que fazer Com a bola Na hora De finalizar E que eles começaram Realmente bem Depois Cansaram Mas a gente ainda Torce pelo Japão De qualquer forma Pode exigir Com certeza Mesmo assim Em campo E fora de campo Eles protagonizaram Uma cena Maravilhosa Ao recolherem Ao recolherem O lixo Que Eles usaram ali Trouxeram ali Lantejolas E né Aqueles confetes Para fazer aquela festa Bacana Ali na arquibancada Antes de sair Foram ali E recolheram Tudinho Botaram dentro Sacos de lixo Ninguém precisa limpar Deixaram tudo em ordem Aí Não há como Tem muita gente Ah mas isso aí Não fizeram mais Com obrigação O que É muito brasileiro Que chega Tem a ousadia Audácia De abrir a porta Abrir a janela Do carro E soltar lá Lata no meio da rua Papel Lixo mesmo Joga ali É bom Porque aí o gari Tem serviço Eu estou ajudando o gari Eu não estou prejudicando Nada disso Nada disso Educação Antes de mais tudo Temos que aprender sim Com esses japoneses Que vieram aqui Prestigiar a Copa do Mundo Inclusive né É uma educação Milenar né Então Está no sangue deles né Agora O que você falou De jogar latinha No dia do jogo Nesse primeiro Nesse segundo jogo Não Mas no primeiro jogo Aqui depois Que terminou Lembra que a gente Ouvia só a porta do bebê Ah todo dia Cada carro que passava Deu jogo no Brasil Era uma latinha Que a gente escutava Sendo jogada para fora Os pessoal jogavam Muita latinha Eu cheguei a olhar Até para ver Que é o caroneiro E era o motorista Passou uma van Uma van De transporte escolar Essa van sempre joga Essa van O camarada bebendo E passou ali Jogou a lata E disse O camarada Ele está indo Buscar o homem Essa van Que ela sempre joga A latinha ali Vai buscar Vai dirigir Como o cara está bebendo Como é que é isso São dois crimes Duas infrações Na verdade Consumir álcool E lançar objetos Na rua São duas infrações de trânsito Uma média E uma gravíssima Eu vou uma hora Eu vou botar aí Isso tudo é educação Quando a gente fala Só critica o brasileiro Tem coisas boas Tem coisas boas Agora eu nunca vi O pessoal no estádio Chegar lá Fazer a festa Pegar o lixo Depois recolher Levar para cá Botar o estádio de lixo E levar no lixo Isso eu nunca vi Isso eu nunca vi A gente vê na comunidade Nas associações O pessoal chama Para ir para a associação Para fazer uma limpeza Numa rua Vai três ou quatro Mas tem quarenta Para jogar lixo No mato No terreno Baldio Na esquininha Aquele que sai de noite Pegam em dois Lá o sofá velho Bota na frente da casa Do vizinho Lá três Quatro quadros Lá para frente Vai pé por pé Eu digo que ridículo Um negócio desse Mas enfim Espero que Espere mais mil anos Chegamos aí A alguma evolução Dito isso Eu quero agradecer A sua participação A sua atenção É um privilégio Muito grande Tê-los sempre Na nossa audiência Obrigado Por toda essa participação Por essa interação E mais esse programa Nós exigimos E vai encerrando Nesse momento Deixando a todos aí Um bom feriado E convidá-los Para no domingo Às nove horas da noite Participar novamente Conosco Aqui no seu Web canal de TV Mais de TV Tá certo? Grande abraço E até a próxima